Fê, olha, cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí naquele beque Gostoso no azeite, passarada na pádio, creme raro Frisur Olha Já vê que o baile vai ficar o bicho As ilha tá no faro dos amigos Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamos embrasar Porque mais tarde sobe aquilo lá Vamos o quê? Vamos arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olhada e os pés tira o sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruza na treta Perguntou o que eu vou fazer Eu responde pra ele e tu vai ver Tô sabi por quê Oh, toda hora Na base tem uma malandra gostosa Que senta, que senta, que senta, que senta Que senta aqui, capula e rebola E se deixa que é 24 horas E se deixa que é 24 horas Canal Funk Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado 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 Obrigado.